Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Quarta-feira é dia de um vídeo sem enrolação e hoje a pergunta que eu peguei é um pouco diferente do normal. Normalmente a gente acaba pegando alguma empresa e fala uns 10 minutinhos sobre ela, mas hoje eu acabei pegando essa pergunta aqui, essa dúvida do Celso Rodrigo que perguntou Daniel, como é que você atingiu a independência financeira? Então eu vou aproveitar para colocar aqui nesse vídeo de hoje, de trazer algumas coisas até do meu racional, de como eu me sinto e me senti ao longo do tempo e aí eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Quem gosta desse tipo de tema, avise aos amigos, compartilhe em redes sociais e etc, marque a gente também e curta o vídeo, se inscreva aqui no canal que a gente já começa. Bom pessoal, eu acho que antes da gente começar a falar como eu atingi a minha independência financeira, é bom a gente botar as premissas aí, né? O que é independência financeira e por que o Daniel tem certeza que ele atingiu essa independência financeira. O primeiro motivo é o seguinte, eu até 2015, eu ainda trabalhava no comércio varejista, né? E eu tinha 8 lojas aqui junto com a família e tudo e a Bolsa de Valores era um hobby para mim, isso eu já falei diversas vezes. E aí eu resolvi pegar a minha família e tirar um ano sabático e não ia ser só um ano sabático, poderia ser uma vida toda sabática e a gente, mesmo sem trabalhar, sem nada, sem gerar renda, aquelas rendas que eram provenientes de diversas fontes, né? Que eram provenientes de dividendos de ações, rendimentos de fundos imobiliários, rendimentos de aluguéis também, enfim, de um monte de fontes de renda, elas foram suficientes para custear a nossa vida, inclusive meu dinheiro naquele ano subiu, mesmo sem trabalhar. Então, isso já me mostra que eu naquele momento tinha independência financeira, porque eu poderia ter uma vida daquele patamar, né? Ao longo do tempo, sem problema. Agora, o que é independência financeira? Eu acho que no final das contas, independência financeira é exatamente isso, né? Você conseguir ter aquela vida que você gostaria, que você desejaria, e sempre conseguindo manter essa vida ao longo do tempo, ou às vezes até conseguindo melhorar essa vida. Então, quando eu falo que subiu a minha renda mesmo sem trabalhar, quando eu falo que melhorou ali o meu patrimônio mesmo sem trabalhar, isso mostra exatamente isso. Mostra que eu tinha bons investimentos, mostra que a renda que eu saquei era menor do que a renda gerada, logo, isso é um círculo vicioso maravilhoso. Agora, existem alguns pontos aí. As pessoas acreditam que existe um limiar correto, dizendo assim, ah, você chegou à independência financeira, ou você não chegou à independência financeira. E, na verdade, isso é conquistado dia a dia, né? Mas, também a gente tem pessoas que chegaram à independência financeira, e deixam de estar na independência financeira. Assim como pessoas que não estão e entram na independência financeira. Vou dar um exemplo, tá? E vou dar um exemplo até nosso aqui. Eu, depois de sair lá de Teresópolis, porque aí começou o canal e a coisa cresceu, e aí eu comecei a ter funcionários aqui dentro, e tem gente que trabalha comigo, e aí, também, por questões familiares, a gente resolveu voltar para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente já tem uma vida mais cara, já tem escolas maiores, o plano de saúde cresceu, como vocês sabem, alimentos também, etc. E a gente tem filhas adolescentes aí, e algumas querem estudar, inclusive, no exterior. Então, se a pessoa me perguntar assim, Daniel, hoje, você considera que você tem a independência financeira? Eu posso dizer o seguinte, que hoje eu já tenho mais dificuldade de prever, porque o fato de eu ter, talvez, despesas em dólar daqui a 3, 4, 5 anos, me faz eu pender a balança e sempre trabalhar com um pouco mais de receio. Então, eu tinha independência em 2016, hoje eu tenho mais dinheiro do que antes, mas o fato de eu não saber para quanto vai esses gastos, a gente, eu não tenho certeza sobre isso. Isso não é problema nenhum, né? Afinal, eu estou nesse momento trabalhando, não tem problema nenhum. E é só para mostrar esse exemplo, que as pessoas entram e saem da independência financeira, mesmo quando elas têm muito dinheiro. Por quê? Porque elas têm dúvida com relação ao futuro, com relação a se a renda é suficiente para custear aquele tipo de vida que ela quer. E isso me lembra muito uma frase do Charles Munger, esse que morreu agora no ano passado e que era sócio lá do Warren Buffett. Ele falava que a gente tem que tomar cuidado com ficar colocando as expectativas sempre para cima. E eu vejo que isso acontece bastante. As pessoas, elas colocam expectativas para cima o tempo todo e talvez eu, dentro de casa, esteja fazendo isso nesse momento, fazendo aqui o meia-culpa. Mas, enfim, o que importa aqui para a gente é o seguinte, se você acredita que você vai ter uma vida de independência financeira com R$10 mil ao mês e você com as tuas receitas, a tua renda, você vai conseguir aumentar isso de acordo com a inflação para manter esse padrão de vida, você chegou na independência financeira. Mas, porventura, em algum momento, você falar assim, ah, mas agora eu quero mais isso. Aí já sobe para R$13. Ah, eu quero mais isso. Aí sobe para R$15. Ah, eu quero mais isso. Aí sobe para R$20. Então, a pessoa que está na independência, ela pode sair da independência financeira. Então, esses pontos, eles são importantes. Agora, vamos responder a dúvida da pessoa que perguntou, aí o Celso Rodrigo, como é que eu cheguei à independência financeira. E aí, eu vou dividir aí em cinco pontos principais. O primeiro ponto que eu acho que é muito importante é trabalhar. Porque você precisa de aportes constantes ao longo do tempo. E quanto menos você falhar nesses aportes, mais importante vai ser. É óbvio que o Daniel, ao longo do tempo, ele falhou. No mês ali que o Daniel teve que pagar o casamento dele, ou que nasceu o filho e etc, é claro que naquele mês específico caiu o dinheiro do Daniel. Talvez ele não conseguiu aportar naquele mês. Mas, ao longo do período todo, o Daniel conseguiu aportar em pelo menos 95% dos meses. Então, trabalhar é importante. Porque o primeiro passo é aportes. Não adianta nada você ser um gênio e não ter dinheiro para trabalhar isso tudo. Aí, você vai ter que pegar dinheiro dos outros para investir, por exemplo. Que também vai ser o teu trabalho, por exemplo. Mas, é só para ter uma ideia. Então, primeiro, trabalhar. Porque você vai precisar de aportes. Segundo, criar um plano de aportes. Você precisa viver um pouquinho a menos do que você ganha. Então, aquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é ótimo em mostrar para as pessoas que você precisa, talvez, separar sempre 10% do que você tem para que você possa fazer investimentos. Para que você possa, na verdade, custear a tua velhice. Dessa forma que a gente trata os investimentos. Você abre mão de consumir alguma coisa hoje para consumir muito mais daqui a 20 anos, 30 anos, enfim. Então, esse é o segundo ponto. Você precisa ter um plano de aporte e de investimentos. Terceira coisa que você vai precisar saber, conhecimento. Afinal, você não deveria investir em algo que você não conhece. O Homem Mais Rico da Babilônia também é um ótimo livro que vai te mostrar exatamente isso. Quando uma pessoa, por exemplo, resolveu investir em pedras preciosas, ele não conhecia nada sobre pedras preciosas, e descobriu que o mercador vendeu para ele, na verdade, um monte de vidro, que era bonito, mas não tinha valor nenhum de mercado. Então, ele perdeu todo o dinheiro dele, por exemplo. Então, esse conhecimento é importante. Não adianta você investir em Bitcoin, porque alguém falou para você que Bitcoin vai crescer muito, se você não tem conhecimento nenhum sobre Bitcoin. Não adianta você ser tentado e seduzido por uma pirâmide financeira, que você não entende nada como é o formato, como é o negócio da pessoa, porque você acaba sendo seduzido e você perde. Da mesma forma, não adianta você investir em ações, em fundos imobiliários, etc., se você não conhece nada, porque a tua estratégia vai acabar dando errado. Você vai acabar investindo, muito provavelmente, em empresas que já subiram, ou, se não, você vai vender em empresas que estão caindo muito. E tem algumas pessoas que vão trabalhar dessa forma e vão ganhar dinheiro porque são seguidores de tendência, mas o cara que não tem conhecimento, ele não vai fazer isso da forma correta. Então, não é o jeito que a gente trabalha, mas, enfim, você deve perder dinheiro sem conhecimento. Então, você precisa ter, trabalhar, você precisa de um plano de aporte e você precisa de conhecimento. O quarto ponto que eu acho que é importante da pessoa, quando ela quer criar independência financeira, é ela saber que ela vai precisar reinvestir os dividendos, os rendimentos, tudo o que ela receber dentro da conta dela, no período inicial, e o período inicial, eu diria que são 10, 15, 20 anos, porque se você está começando a investir com 20, 30 ou 40 anos e você investir 20 anos, provavelmente esses 20 anos vai acontecer antes de você parar de trabalhar. Então, você tem lá 30 anos, se investir por 20 anos, dá 50, provavelmente com 50 você ainda está trabalhando. Então, é um período, eu, por exemplo, comecei com 19, agora eu estou com 25 anos de investimento. E aí, você precisa ter esses reinvestimentos. Nesse período, você não vai sacar nada. Nada, 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 nada. É isso. Hoje, eu já consigo sacar a coisa. Eu peguei lá meu cartãozinho lá do BTG, por exemplo, e agora o que eu gasto no cartão, eu tiro lá da aplicação e pago o cartão. E acabou. Mas só que no início era nada, 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 nada. E o início são décadas, tá? Não é o início. Ah, eu já passei os primeiros seis meses, o primeiro ano, já passei do início. Não, é realmente o início. Você tem que pensar como um plano de vida. E o último ponto, que eu acho que é importante para você chegar à tua independência financeira, é você ter essa paciência. Para você conseguir chegar em todo esse período, todo esse processo, você continuar fazendo as coisas. Por quê? Porque o que não vai faltar é amigo teu que vai ter um carro melhor do que você, amigo teu que vai se mudar para um lugar melhor do que você, e pessoas que vão estar começando a consumir, até porque estão usando crédito e tudo mais, e vai estar num padrão de vida acima que o teu. E não vai faltar também gente dentro da tua casa, né? Filhos, esposa, familiares, pai, mãe, pessoas que querem o teu bem, que vão falar assim, poxa, você trabalha tanto, você não acha que você merece? Você não acha que faz sentido, não sei o que, não sei o que lá? Entendeu? Então, eu lembro de ter passado muito por isso, né? Ah, minha festa de casamento foi um pouco pior, ou a lua de mel foi um pouco pior, eu morei de aluguel um pouco mais de tempo, eu morei em alguns bairros que talvez as pessoas não morariam, daquelas que estavam no meu círculo, por exemplo, de amizade, as pessoas abriam um olhão assim, quando eu falava o bairro que eu morava, e esse tipo de coisa acontece, né? Hoje em dia são pessoas que já me respeitam, que falam comigo, que querem saber e etc. Então, as coisas, elas invertem quando você faz isso, mas leva um tempo. O que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas que começam bem e nessa hora entram nessa armadilha, porque elas não têm paciência para esperar o período todo, elas querem chegar naquele período da recompensa antes, tá? Então, é mais ou menos por aí, eu acho que é dessa forma que eu atingi a independência financeira, com aquela ressalva do início, que talvez eu possa estar entrando nesse erro dessas pessoas, porque filho é fogo, né? Também a gente precisa também dar as oportunidades para eles, então a gente fica sempre naquele meio do caminho, né? Ah, será que vale a pena? Será que não vale? A gente estica um pouco mais e tudo mais. Então, é um ponto aí que ainda não está tão claro na minha cabeça. Como vocês podem ver, acaba sendo um aprendizado diário. Enfim, gente, eu acho que é mais ou menos por aí. Mais claro do que isso, eu acho difícil eu conseguir. Tentem manter esses cinco pontos principais e lembrem-se que investir é algo para a tua vida toda. Então, é trabalhar, plano de aporte, a tua estratégia em si, depois reinvestimento e paciência ao longo do tempo. Enfim, abraços a todos, bons investimentos. Hoje é quarta-feira, quarta-feira eu ontem fiz um vídeo aqui, que foi uma live, na verdade, que a gente falou sobre small caps, que é algo muito interessante, que pode alavancar os teus ganhos, que pode fazer você conseguir chegar nesse objetivo um pouco mais rápido. Não imagina que ao invés de 20 anos, vai ser dois anos não, tá? Em vez de 20 anos, vai ser 16, vai ser 15, mais ou menos o que aconteceu comigo. Comecei ali em 99, em 2016, eu já me vi ali como independente financeiramente. Então, foi um pouco antes do que 20, 25 anos, mas é mais ou menos por aí e small caps tem esse potencial para fazer você alcançar um pouco mais rápido, desde que essas small caps sejam bem escolhidas. Não deixe de ver aquela live lá que a gente colocou e hoje no Instagram também eu fiz algo bem similar mostrando que tem small caps que pagam dividendos também e lembrando que a gente abriu, né, a nossa inscrição aqui para a nossa carteira de small caps. Os links estão aqui na descrição do vídeo, o link da própria página de vendas, tá? Então, a gente está abrindo com o mesmo preço do Black Friday. Por quê? Porque esse período atual para small caps é um período ímpar, é um período difícil de acontecer de novo. qual é o período? Inflação controlada, câmbio controlado, queda de juros, tá? E a economia, bem ou mal, crescendo bem. Você vê aí, a economia cresceu mais de 2% ano passado, para esse ano está quase 2%, aí está 1,6%, 1,7%. Algumas empresas já colocam aí como mais de 2%. Em 2021 cresceu bem, em 2020 aí teve a Covid, não cresceu, mas de 21 a 24 a gente já está crescendo mais do que na década passada. Então, é um período que para mim faz sentido a pessoa estar bem investido. Então, eu estou repetindo o preço para que a maior parte das pessoas possam entrar na carteira de small caps e possam se beneficiar, tá? E aí lá a gente vai moldar o teu racional e etc., até porque é uma carteira que tem volatilidade, mas você precisa moldar esse racional para que você possa realmente aproveitar essas oportunidades. Então, não deixe link para comprar direto na descrição do vídeo ou se não, busca aqui no YouTube a nossa aula de ontem que está bem interessante também. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri